Oi, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal TT Tutors! E aí galera, beleza? TT Tutors na área trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou ensinar pra você como criar programas portáteis, tá? Qual que é a lógica de um programa portátil? É um programa que você não precisa instalar no seu computador, tá? Você não precisa ter ele instalado na sua máquina e assim você economiza muito espaço. Você pode simplesmente salvar ele numa partição, você pode simplesmente também guardar ele num pendrive, porque você pode utilizar da mesma forma. Ou seja, eu quero utilizar o Photoshop, o Photoshop é muito pesado pro meu HD porque eu tenho pouco espaço. Eu salvo esse programa portátil no meu pendrive e quando eu quiser usar o Photoshop eu coloco o pendrive no meu computador e executo o Photoshop. Ou da mesma forma, eu posso deixar ele aí mesmo e daí eu não preciso ter ele instalado, que realmente vai descompactar todo aquele arquivo que tá do Photoshop pra dentro do meu HD e vai consumir um tamanho gigante, tá? Então vai consumir um espaço muito grande. E com esse método você já vai conseguir fazer com que os seus programas fiquem portáteis, tá certo? O interessante é que você não vai precisar de programas além do InRar, né? Mas você vai precisar que o programa que você quer criar que seja portátil, ele esteja instalado na sua máquina, tá? Então sabendo de tudo isso, vamos então ao vídeo. Bom, então você vai abrir aqui o seu computador, vai vir até o disco C e vai procurar pelos arquivos de programas. Aqui você vai escolher o programa que você quer transformar em portátil, tá? Eu, eu quero transformar o Super Tela, né? O que você pode fazer também, eu vou selecionar aqui qualquer atalho, tá? Se você tem um programa na sua área de trabalho, você pode fazer de uma maneira mais fácil. Você clica com o botão direito, vem até propriedades e aqui você ainda destina o copiço, destina e cola aqui, tá? Daí você vai saber também o caminho do programa, beleza? Tem esses dois métodos. Eu vou transformar o Super Tela, que é um programa que faz com que você consiga assistir TV pra assinatura, em um programa portátil. Vocês viram no vídeo que a gente já gravou aqui no canal, vou deixar na tela, que ele é um programa que tem que ser instalado, tá? Então vamos lá. Selecione todos os arquivos da pastinha, clique com o botão direito e clique aqui em WinRAR e depois adicionar para o arquivo. Lembrando então, pessoal, que se você não tem WinRAR, eu vou deixar o download dele lá no meu site pra vocês, beleza? Bom, então aqui em método de compressão, vamos colocar armazenar, tá? Aqui vamos marcar essa caixinha criar arquivo sfx e aqui criar arquivo sólido. Fez isso. Agora aqui a gente vai em avançado, opções sfx. Aqui em caminho para extração você vai colocar o nome do programa. Exatamente certinho o nome do programa. No caso, Super Tela. Vamos lá. Então eu vou digitar aqui Super Tela.exe. Bom, então aqui a gente vai marcar essa pastinha, criar na pasta atual. Bom, então aqui a gente vai marcar também salvar e restaurar caminho. Bom, então aqui agora a gente vai em executar depois da extração, aí a gente vai colocar novamente o nome do Super Tela.exe. No caso, você vai colocar o nome do seu programa, tá? Aqui em métodos a gente vai marcar essa caixinha, descomprimir para a pasta temporária. Vamos clicar aqui em ocultar tudo, beleza? Aqui em avançado não faremos nada. Aqui em texto e ícone você vai colocar um texto que você realmente desejar. Vou colocar aqui Super Tela mesmo, qualquer texto você pode colocar aqui. Aqui você pode também colocar um ícone, tá? Eu vou selecionar aqui um ícone a gosto meu aqui que eu já tinha selecionado anteriormente, que não tem nada a ver com nada. Só mesmo para demonstrar para vocês. E aqui basicamente é isso. Beleza, fez isso, dá um ok. Agora aqui, pessoal, a gente vai vir aqui em comprimir em segundo plano. E também vamos marcar aqui em salvar arquivo de segurança. Então aqui a gente vai vir até procurar e vamos colocar esse arquivo aqui na área de trabalho. Clique em salvar. Basicamente é isso, agora a gente dá um ok. Note então que foi criado esse arquivo aqui. Vamos executá-lo. E temos aqui o Super Tela. Todo configuradinho, bonitinho. Galera, então ele vai ser executado aqui. Mas agora que fica a questão. Será que se eu desinstalar o programa do meu computador ele ainda vai continuar sendo executado? É o que a gente vai fazer agora então. Vou fechar aqui então. E vou abrir aqui o Revo Unistall. Que pra quem não conhece, é um dos melhores desinstaladores de arquivos que existe. Tá? Bom, então aqui a gente vai procurar pelo Super Tela. Aqui ó, Super Tela. E vamos desinstalá-lo. Beleza, pessoal. Então terminou de desinstalar aqui. Vamos clicar em avançar e finalizar. Bom, ainda continua o Super Tela aqui. Agora vamos aqui abri-lo e vamos ver se ele vai continuar abrindo tranquilo. Então como você pode ver aqui, ele abre tranquilamente. Vamos esperar pra ver se vai dar algum erro, qualquer coisa do tipo. Tá? Então como você pode ver, o Super Tela tá aqui abrindo tranquilamente. Beleza? Bom galera, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Um vídeo bem interessante, né? Esse vídeo, ele já é um pouco antigo esse assunto, né? Não é um assunto atual. Mas esse método, ele é bem interessante que você não precisa de programas. E é isso, tá? É muito bacana. Pra quem, por exemplo, quer também transferir programas pra outro computador e não quer instalar. Tem esse método. Então aí pra vocês, pra deixar o canal o mais completo possível. Beleza? E é isso então galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham curtido. Um grande abraço. E nos vemos então num próximo vídeo aqui do nosso canal. Por hoje é só. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus